Galera, eu ainda tô perdido no meio do vácuo contínuo espaço-tempo, andando pelas ruas e tal. E agora eu, infelizmente, acredito que esse seja o meu fim. De hoje eu não passo. Bom, eu vou gravar esse vídeo então como despedido, hoje eu vou morrer, né? Achei minha casa. Olá, moçada. Aqui é o Orlão. Eu vou te ensinar umas técnicas de adaptação ao mundo moderno. Quando você chega na escola, tem que meter em todo mundo, né? Não liga, não. Chega na galera, mano. Fala tudo que você quer. Eu tenho mestrado, hein? Ser mestre. Eu vou te dar uns conselhos de vida na sociedade. Pra você se adaptar, pra você ter amigo, já que você não tem nenhum. Primeiramente, limpe sua mente. Essa é a primeira frase que eu digo. Agora que você tem sua mente limpa... Respirou fundo. Você tem sua mente limpa. Agora você pode refletir. Agora é hora de poluir. Sempre que você vê um amigo comendo uma banana, uma linguiça ou qualquer coisa do tipo, zoa ele. Porque é isso. Churrasco bom, tem que ter linguiça. Tem um churrasquinho aqui em casa, vem. Entendeu, né? Agora que você poluiu sua mente, polui mais um pouco. Porque não é só, né? É escroto isso. Você fica pensando em banana, linguiça. Maçã. E conseguiram estragar a imagem da maçã também. Que medo desse garoto. Espero que a Anabella não me mate de novo. Polui mesmo a mente, cara. Pensa... Polui a sua, polui a dos outros. Faz questão de poluir a mente de todo mundo. Porque viver em sociedade é isso, cara. É poluir a mente de todo mundo. Agora que você já tá crescidinho, tá na hora de aprender essas coisas, né? Deve ter o quê? 40 anos. 40 anos você tá vendo esse vídeo, seu... Não fala nada, não tem sonho pra falar. Bom, vamos lá. O que mais que eu posso te falar pra você se adaptar ao mundo? Para de se importar com uma piadinha alheia. Os caras tão te zoando o dia inteiro. Sabe o que você faz? Prova pra eles que você é exatamente o que eles acham que você é. Os caras tão te chamando de bosta? Você se transforma numa bosta. Os caras acham que você... Não esquece. Outra forma de você se adaptar ao mundo é você não fazer vídeo pro YouTube. Não é isso que a moçada quer. Mas eu tô fazendo puramente pelo propósito de ensinar vocês a agirem melhor. Tio Erlo sabe o que tá fazendo, vamos falar, né? Por quê? Porque eu sou foda. Essa é a diferença. Eu posso. Outra maneira de você se adaptar à sociedade... Vai, vamos pensar. Pela primeira vez na vida, dê algum conselho bom pra sua juventude, vai. Conselho bom, conselho bom. Para de se importar com uma piadinha alheia. As pessoas não vão te tratar bem. Mas não precisa. Você não tá esperando críticas, você não tá esperando elogios, você não tá esperando nada. Você tá agindo sua vida, você sabe o que você quer. Agora você não sabe o que você quer... Travou. 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 Vamos nos sentar, né? Reflita um pouco comigo. De que adianta você se dar bem com a sociedade... Sai pra lá. Se mal você sabe dormir direito. Uma vida em sociedade depende de um bom sono, uma boa noite de sono. E é por isso que existem colchões. A melhor posição pra se dormir é sentado assim, ó. Por que eu tô falando sobre isso? Não faz a menor diferença. Você sabia que 30% das pessoas não dormem em pé? Você sabia disso? Que diferença isso faz? Faz diferença. Você pode pensar que não, mano. Por que eu tô falando baixo? Por quê? Porque é um clichê. Sabe? É tipo... Você poderia agir em sociedade se você não sabe nem como se vestir bem. Eu moro numa região interiorana desse país. Logo, a gente bota gado pra comer o dia inteiro e tem um destaque legal. Nada melhor que um chapéu pra... Pra fechar o bonde. Tá vendo? Terno. Com acesso fácil aos mamilos. Porque isso faz muita diferença na hora de conquistar a sua gata, chinelão, bermudão. Aí você me pergunta. Mas, Erlão, o que tem tudo isso a ver? Como assim você usa um chapéu, um bermudão e um terno e um chinelo? O que tudo isso tem a ver? Eu te respondo. Moramos num país quente. Faz sol, cara. Na moral. Sai de bermuda. Foda. Ai, eu sou roqueiro. Eu tenho que usar calça preta apertada. Tá. No inverno. Lambida nas tetas. Chinelo porque... Porque... Assim, né? Se for dirigir, você dirige descalça, mano. Eu ando de chinelo na rua, no flopping. Quem se importa? Você não pode entrar na balada assim. Por quê? Porque os caras são um cuzão. A moral é essa. Os caras são um cuzão. Cara, é isso. O vídeo de hoje acabou. Espero que você tenha se aprendido. Um, dois, um... Espero que você tenha aprendido a se conviver em sociedade com as pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês compartilhem com tudo. Terem podendo minha mão. Tivem que o YouTube, tá? Que agora eu... Vou chegar. Uau. Vocês eram os filhos. Perder na rua. Pertar. Contra do meu interior. E agora vocês vão ficar bem mais do céu. E agora vocês vão ficar bem mais do céu.